Que agricultores estão usando esse pó cinza na plantação de cana de açúcar? Vou explicar pra vocês nesse vídeo aqui, mas antes deixa eu me apresentar, meu nome é Claudinho e minha família temos uma criação de carpas coi, mas a gente também tá plantando cana em uma parte da nossa propriedade, eu vou explicar um pouquinho sobre isso. O nome desse pó branco, pessoal, é calcário, é utilizado na plantação de cana de açúcar porque ele é uma fonte de cálcio e magnésio, dois nutrientes importantes para o desenvolvimento das plantas. Além disso, o calcário é capaz de corrigir a acidez do solo, que pode ser prejudicial ao crescimento das plantas. O solo ácido impede que os nutrientes essenciais sejam absorvidos pelas raízes das plantas, o que pode afetar negativamente o crescimento e a produtividade da cultura. Ao adicionar o calcário ao solo, o pH é elevado, tornando o solo menos ácido e assim permitindo que as plantas absorvam os nutrientes com mais facilidade. Além disso, o calcário pode melhorar a estrutura do solo, aumentando a capacidade de retenção de água e reduzindo a compactação do solo. Isso ajuda a aumentar a disponibilidade de água e nutrientes para as plantas e melhorar o crescimento das raízes. Em resumo, o uso do calcário é importante na plantação de cana de açúcar para corrigir a acidez do solo, fornecendo nutrientes essenciais para as plantas e melhorar a estrutura do solo, resultando em uma cultura mais saudável e produtiva. E eu tenho que contar uma piada sobre cana de açúcar rapidinho antes de encerrar o vídeo. Por que a cana de açúcar é boa em matemática? Comenta aí nos comentários, enquanto o caminhão carrega. O trator está carregando o calcário aí, que eu vou falar já, hein? A cana de açúcar é boa em matemática porque ela é muito boa em tirar a raiz quadrada. Eu vou ficar chateado se vocês não entenderam a piada. E é isso aí, turma. A primeira vez que está sendo feita a aplicação aqui no nosso sítio do calcário através do caminhão. Antes era feito via trator. É uma novidade até para a gente isso aí. Não sei se você já viu isso alguma vez. Mas para a gente está sendo bem surpreendente. Tá legal? Antes era feito com o trator, ele tinha uma carreta e fazia a aplicação. Agora é esse caminhão aí. Antes de encerrar esse vídeo, pessoal, eu quero agradecer a todos vocês que acharam até aqui. Pedir para vocês deixarem o seu like. Comenta qualquer coisa que ajuda bastante aqui no nosso canal. Se inscreve no canal se você gostou desse vídeo. E considere ver os nossos últimos vídeos a respeito da nossa criação de carpas japonesas que a gente tem aqui no sítio. Tenho certeza que você vai gostar bastante. E eu quero trazer bastante vídeos de curiosidades para vocês aqui no canal também. Fica com Deus, turma. E olha que maneiro o caminhão fazendo a aplicação do calcário ali. Eita, mas isso aí foi novidade. Eu não tinha visto isso aí desse jeito ainda não. Antes era só no trator mesmo. Que legal. Olha lá. E a aplicação é bem rápida assim. Muito mais rápido que o trator. Até o meu pai falou que ele nunca tinha visto dessa forma. Bom, pessoal, é isso aí. Fica com Deus. A gente se vê no próximo vídeo. Meu pai está correndo ali, fugindo do caminhão. Caramba, a pessoa que ia vir na direção dele. E é isso aí. A gente vai encerrar o vídeo aqui junto aqui. Até mais. A gente se vê amanhã no mesmo horário, no mesmo lugar. E é isso aí. Fui!